No ano passado, 22 mil pessoas procuraram o serviço da Central de Atendimento sobre Drogas, o Ligue 132 do Ministério da Justiça. A central funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados, e as ligações são de graça. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais foram os que mais buscaram ajuda para interromper o uso de drogas. Das mais de 22 mil ligações registradas, 45% foram de municípios no interior dos estados. Em 2015, as drogas mais questionadas foram álcool e cocaína. A ideia da Central 132 é fazer um acompanhamento continuado. Por isso, a pessoa que deseja participar desse tipo de serviço recebe um número de protocolo, permitindo a continuação do atendimento em outra data. O Ligue 132 completou 10 anos em junho de 2015 e, nesse período, somou mais de 150 mil atendimentos.